Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora sobre o acordo do Mercosul com a União Europeia que, olha só, está dando ruim de novo, né? Os europeus estão vindo com mais exigências ambientais e depois virão com outras mais e coisa e tal. Quem diria que não é culpa do Bolsonaro, né? Que, na verdade, o problema é que o pessoal lá é protecionista mesmo e está usando essas medidas ambientais para puro protecionismo, para proteger os agricultores lá da Europa contra a competição aqui do Brasil, né? É, a gente avisou isso. O pessoal dizendo que não, que Lula vai resolver o problema, que Bolsonaro tirou o Brasil do mundo, tirou a gente do cenário internacional e Lula vai voltar. Lula não voltou coisa nenhuma. Lula só está fazendo merda. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Fora Lula e seu bando, o gás do Peter abastece o Nord Stream 2 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, a União Europeia e o Mercosul tinham um acordo comercial para diminuir o número de tarifas, né? Diminuir as tarifas, diminuir barreiras tarifárias, barreiras de diversos tipos e permitir uma integração melhor entre os dois blocos. É algo excelente. Está todo acordo no sentido de facilitar comércio. É algo que ajuda os dois lados. Lá na Europa, o pessoal certamente teria acesso a alimentos mais baratos, porque os alimentos produzidos aqui no Brasil, na Argentina, nos outros países do Mercosul, tipicamente são produzidos por preços muito abaixo do que são lá na Europa. E a gente aqui no Brasil também é poder comprar produtos de lá, que tem muitos produtos bons, tecnologia e coisa e tal. E, enfim, seria bom para os dois lados. Sempre é isso que importa. Quanto mais comércio as pessoas fizerem, com quanto mais pessoas você puder comprar e vender coisas, melhor para todo mundo, né? E esse acordo seria um acordo excelente. Esse acordo ficou cozinhando durante os governos Lula e Dilma. Por quê? Porque o Lula e a Dilma nunca tiveram interesse em se aproximar da Europa, né? O Lula e a Dilma têm interesse em se aproximar de Cuba, Venezuela, Irã, China, Rússia. Parece que agora o pessoal está descobrindo isso. Era óbvio, é claro isso desde o início. A ligação do Lula sempre foi com ditaduras socialistas do mundo. O Lula não é esquerda progressista. O pessoal acha que o Lula é um Justin Trudeau da vida, ou um Joe Biden da vida, ou sei lá qual outro político progressista que tem aí na Europa. Não, não é. O Lula é um marxista, daqueles caras que ficou com o cérebro parado nos anos 1950, acreditando em revolução comunista e coisa e tal. Parece que não viu a queda do Muro de Berlim, parece que não vê a tragédia que tem em Cuba agora, com o pessoal fugindo da ilha. Você sabe que nunca foi tão forte o fluxo migratório de Cuba como nesse momento, né? Sempre teve, lógico, pessoas fugindo de barquinho, fazendo aqueles barquinhos de garrafa, pra tentar atravessar até Miami e coisa e tal, mas nunca teve tanto quanto nesses últimos anos. Sabe por quê? Porque agora lá em Cuba eles têm celular, eles conseguem ver as informações do pessoal de fora, e aí percebem o quão na merda que eles estão. E aí o pessoal tá vazando de lá o quanto antes, né? Dizer que o comunismo deu errado em Cuba é pouco, deu muito errado, mas muito errado mesmo, né? E a cabeça do Lula ainda é essa. O Lula adora esses ditadores que pegam e arrebentam e controlam o país com mão de ferro, é os ditadores lá da África que fazem isso, é o cara do Irã, é o cara da China, é o cara da Rússia. O Lula se amarra nesse pessoal. Nunca gostou de democracia de Europa, Estados Unidos, eles consideram que é o Ocidente, não sei o que lá, Israel, não? Nossa Senhora! Enfim, agora, esse caso desse acordo aqui, o Bolsonaro foi quem conseguiu assinar esse acordo. Assinaram o acordo. Só que aí na época, é lógico, os ambientaloides aqui do Brasil até, ficaram chateadinhos porque foi o Bolsonaro que assinou o acordo, aí conspiraram com os ambientaloides de lá, talvez se os ambientaloides aqui do Brasil não tivessem feito tanta força pra melar esse acordo, o acordo teria saído, teria sido muito melhor pra todo mundo, aí não, quiseram melar porque como era Bolsonaro, não podemos deixar Bolsonaro fazer um acordo com a Europa, que absurdo, não sei o que lá, aí conspiraram com os ambientaloides da Europa, que também tem um monte lá, aliás, parece que só tem ambientaloides na Europa, e daí conseguiram bloquear esse acordo. E aí o pessoal aqui no Brasil, todo mundo falando, tá vendo? Bolsonaro é inepto, não consegue fazer acordo, fechou o Brasil pro mundo, não sei o que lá, sendo que o Bolsonaro falava, o Paulo Guedes falou também que, olha só, o que a Europa tá fazendo é muito claro, tão usando a questão ambiental para protecionismo, tão dizendo que, ah não, tem que ter não sei o que lá, e aí quando você atende aquilo que eles falam, não, mas tem que ter mais isso daqui, não, e agora tem que ter mais isso daqui também, e, ou seja, nunca, nunca chega num ponto que eles falam, tá ok, vamos assinar o acordo, né? Por quê? Porque o grande problema deles lá, eles estão cagando pro ambiente, né? Esses ambientaloides lá, no final das contas, são massa de manobra do pessoal que realmente interessa lá, que são os fazendeiros, os grandes agricultores franceses, e de toda a Europa, na verdade, que tem medo da competição da América do Sul, sabem que o alimento aqui é produzido com muito mais facilidade, muito mais barato, de muito mais qualidade, então, no final das contas, o pessoal fica nesse negocinho, ah não, não queremos competição, e a desculpa que eles arrumam, eles não podem falar isso, não podem falar assim, ah não, a gente não quer competição, que fica parecendo estranho, mas eles falam, não, porque o Brasil não tá queimando a Amazônia, olha só, tá queimando, tá desmatando a Amazônia, aí os ambientaloides lá caem nessa lorota, e pronto, e fica nessa, né? Já é o terceiro ou quarto adendo, protocolo adicional, adendo, que eles colocam de mais regra, mais regra, mais regra, cara, acorda, não vai sair esse acordo, a Europa não quer de verdade isso, e se o não quer, não adianta fazer, acordo é uma coisa que você faz quando os dois lados querem, se o lado de lá não quer, tá bom, então deixa quieto, não vai fazer, foi a visão do Bolsonaro, deixou pra lá, tava mais do que claro, aí aqui no Brasil o pessoal, não porque o Lula voltou, o Brasil voltou, não sei o que lá, é coisa e tal, e aí ó, a mesma bosta com o Lula, né? Mas, não tá só a mesma bosta, não tá piorando, né? A União Europeia também aprovou regras adicionais sobre importação de madeira e soja se causar desmatamento na origem, né? Isso aqui é uma papagaiada enorme, por quê? A imensa maioria da soja brasileira já é produzida no Cerrado, não é produzida em áreas da Amazônia, áreas desmatadas, não tem nada disso, já é produzida em áreas que já não tem floresta nativa mesmo, então é uma besteira isso daqui, mas só que, olha só a besteira que é, pra você vender soja pra Europa, você tem que provar que a sua soja não veio da Amazônia, e aí que tá o problema, ok? Criou-se todo um mecanismo de auditoria, de medição, de selo, pra garantir que a soja não vem da Amazônia, e coisa e tal, que isso tudo tem um peso, né? Isso tudo tem um custo. E aí, essa é a merda, a União Europeia inventou essa história agora de ter esse controle todo, sendo que a gente sabe que no final das contas não tem nada a ver com interesse de verde, e coisa e tal, eles estão cagando pra isso. O que eles querem justamente é encarecer o produto brasileiro no final das contas, e conseguiram, né? Graças ao Lula. Até porque, como diz bem o pessoal aqui, essas declarações do Lula sobre a guerra da Ucrânia cagalharam a imagem do Brasil completamente lá fora, né? Emporcalharam a imagem nossa lá fora. Já não tava muito boa, mas agora, meu amigo, putz grila, eu vou te falar uma coisa, cara. O cara conseguiu, com meia dúzia de entrevista, queimar completamente o Brasil. E fazer uma coisa mais óbvia, de errado do mundo, né? Querendo equivaler a vítima ao agressor. Querendo dizer que na Ucrânia, que não, que estão os dois juntos, e não sei o que lá. Aí depois, agora, ele disse numa entrevista, que não, que não, ele nunca falou isso, nunca equivaleu, caraca! Lula, as suas entrevistas passam na televisão, a gente vê você falando. Você falou literalmente que o problema era do Zelensky e do Putin. Não, não é. O problema é o Putin. Não é o Zelensky. O Zelensky tá defendendo a terra dele. Tá defendendo o país dele. O Putin é que é o problema. Ah, não, porque a Ucrânia e a Rússia entraram, que começaram essa guerra. Não! Foi a Rússia que começou essa guerra. A Ucrânia está se defendendo da Rússia. A Rússia que invadiu a Ucrânia. Então, ou seja, sim, você equivaleu os dois países. Não adianta falar, não, eu nunca falei. Não, falou sim. Falou, todo mundo viu, passou na televisão. E, lógico, isso emporcalhou a imagem do Brasil lá fora, né? E o pior, é que eu vou te falar um negócio. Se você pegar pela maioria das pessoas aqui no Brasil, o pessoal acha isso mesmo. Muita gente concorda com o que o Lula fala, né? Eu vim falando aqui desde o início que é um absurdo isso. Não tem lógica nenhuma esse tipo de coisa. É uma situação que é claramente um lado errado e um lado certo. Não tem meio termo aí, não tem zona cinza, não tem... Ah, mas não sei o que lá. Não, não tem nada nesse caso. É um lado 100% errado, o outro lado 100% certo. O Putin e a Rússia 100% errado, o Kran e Zelensky 100% certo. Então, não tem dúvida, né? E o pessoal da Europa, até por estar ali perto, por estar vendo a situação perto, já tem essa visão muito claramente, né? Aí o Lula fica nessa brincadeirinha de querer agradar porque o Lula gosta de ditador. Eu não sei de onde é que tirou aquele pessoal arrancado do cu uma porra de carta da democracia para apoiar o cara que é o maior amante de ditador do mundo. Eu não entendo isso. Sinceramente, eu não entendo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.